No setor da cultura, a registrar como ações mais relevantes, em 2020, será retomado o Festival Nacional da Cultura, a FENACULT, por altura da celebração dos 45 anos da independência de Angola. Está, entretanto, em estudo o projeto de transformação do antigo edifício da Assembleia Nacional em Palácio da Música e do Teatro, e também o de requalificação das instalações da antiga Praça de Toros e do Cine Nacional. Senhor Presidente, Senhores Deputados, Minhas Senhoras, Meus Senhores, termino esta mensagem à nação convicto de ter sido o mais realista possível na descrição e análise do quadro real do país, com seus pontos fortes e fracos e a definição dos caminhos a seguir. Angola está no caminho certo. Precisamos todos, governantes e governados, de trabalhar árdua e permanentemente e a não ter pressa de colher aquilo que não semeamos ou, se o fizemos, não está maduro para consumir. Não, não esquecer o velho ditado, o apressado come cru. Obrigado pela atenção. Muito obrigado pela atenção.